E aí galera, deixa eu falar com vocês aqui, presta atenção, pode começar a uivada aí, porque quem está neste estúdio hoje é a loba do BBB24, seja bem-vinda, obrigada, obrigada. Você acostumou com o pessoal te chamando de loba? Não, ainda não, mas assim, tô aceitando muito bem, as pessoas recebem sempre uivando, tô achando mó barato, as crianças fazem também na rua, eu tô assim apaixonada por tudo que tá acontecendo. É bom, né? Mas dizer que já encarei, encarnei, é um processo. Não, tudo bem, muito recente ainda, né? Peraí. Ó, Fernanda, a gente vai bater um papo de ex pra ex agora, porque você é ex do BBB e eu também. Então a gente vai ver momentos do BBB24 e vai julgar, porque a gente pode, porque a gente já esteve dentro daquela casa e a gente fala o que a gente quiser. Vamos dar nossos pitacos. Vamos lá. Quando eu não espero a segunda-feira pra ser sincerona? Tô cantora e não fico cantando. Você não tem nem mais voz. Ele nem suporta, mas... Tem nem mais voz, Rodrigo. Ô, colega, você tem um charme, um velho charme da idade. Cara, era muito bom você e Pitel zoando o Rodriguinho o dia inteiro. Mas ele super aceitava. Super? É, ele tava nessa posição, ele gostava, na verdade. Ele adora a reporção do ego dele em todos os momentos. Ele até falou que a gente fazia propaganda dos 35 anos de carreira. É um querido, um beijo, Rodrigo. Não, e é tão bom, né, quando a gente tem dentro do BBB pessoas pra contar. Não faz toda a diferença, porque é um jogo muito difícil de fazer sozinho. E quando a gente cola com alguém, é real, é orgânico, assim. Não tem como, são conexões muito verdadeiras. Todo mundo comentou que eu e ele éramos os velhos, os rabugentos da casa, e foi nítido isso. A gente se encontrava na... Pitel era durante o dia e eu era durante a noite. Turnos. Exato. Tudo bem, melhor. Quando é trio é mais fácil. Cada um com a sua missão. Vamos pra mais um. Quando eu tô pronta pra tirar o Oscar de melhor atriz da Emma Stone. Queijo vegano, suas danadinhas. Não é vegano, não é? Não é não? Não. Cadê o papel? Porra. Ai... Não, não é o papel. Gente... Não é vegano, não? Eu falei que ia comer nada. Chegar. É vegano? Não, não é não. E tu? Dorme que hora, hein? Tava conversando com Davi, uma conversa, tipo, longa. Tô vendo. Que foi muito boa. Foi muito boa. Eu vou falar na vida pra vocês uma coisa. A gente tem que aprender a conversar sempre, cara. Você tá acordado aqui? Fazendo ponte de queijo. É o vegano. É o vegano? É o vegano papel. Mentira. Claro que eu li o Breno, não é... É. É o vegano. A gente tava segurando pra ela. Agora foi. Não, ninguém... A gente não sabia, na verdade. Comentaram e tal que tinha vegano, mas falaram que ganharam... A gente entendeu a informação tudo errado. Falaram que tinha vindo normal e vegano. Na verdade, nunca veio normal. Acho que foi tudo vegano. Só vegano. A gente entendeu errado. E aí ele, Pitel, vamos comer um bom de queijo. A gente não arradou na madrugada. Claro. Lógico. E não queríamos dividir, né? Porque não é seu, não é o seu, a gente vai comer. Claro. E a Vanessinha realmente só podia comer o dela. Ninguém nunca comeria o dela. Corta pra gente comer o repósito, tá? Corta pra gente comer o repósito, tá? Claro que na hora que você pegou o plástico lá, não, não, não. A situação já tava feita. Já tava um ou dois, ela não ia querer pegar aquela... Eu também não daria um ou dois, por favor, né? Agora já... Perdeu o time. Perdeu o time do pão de queijo. Não, eu, hein? Vamos pra mais um. Quando eu recebo um toque de amiga? Você é uma menina imatura, tá? Você é uma menina imatura. Você parece que tem probleminhas, tá? Olha, olha, olha a subterrânea aparecendo. Não é assim. Você deve estar com muito hormônio acumulado. Não. Também não. Bem. Bem. Não. Não lhe cabe. Não lhe cabe. Não lhe cabe. Não lhe cabe. Isso aí não lhe cabe. Tá faltando uma rula pra mamar. Não. Sabe qual é o problema? Você não sabe se posicionar sem ser baixo. Não, eu não sei. Nunca precisei. Ai, eu não gosto de provocação, sabe? De verdade, não gosto. Você gosta de humilhação, é incompleta. Não, é... O velho destempera. O velho destempera. Esse daí é... Acontece. Acontece. Perdoa, perdoa. Tá todo mundo ali com hormônio na flor da pele. Aí, de repente, o que eu não botei pra mim, eu joguei pra mim. É, olha aí. Pela casca de bala. Mas é bom, né? Ter uma amiga pra falar assim. Ah, sim, sim. É importantíssimo. Porque a gente pira o cabeçote direto pra todos os assuntos. Aí lá dentro é muito complicado. A carência também, quando bate. Aí a gente se estressa e bota as suas faltas, as suas falhas no outro. É necessário. É muito complicado de maluco. É, é muito complicado de maluco mesmo. Já é doido antes de entrar. Quando entra lá, aí que chuta o pau da barraga mesmo. Bom, vamos ver o que o pessoal falou de Fernanda nas redes sociais. Queria ver não. Memes, memes. Ah, tá. Só coisa boa. Não vê nada de ruim aqui. Sobre criar uma boa identidade. Quem sabe o que lhe dupla é essa? Vitel e Fernanda. Eu adorei isso. Eu te disser que no carnaval era gente de viseira, topzinho preto, shortinho de academia, meia aqui. A meia da sorte. Meia da sorte, tênis e uma garrafa aqui, ó. Carnaval. Eu ainda não acompanhei as coisas, não tô sabendo dos detalhes. Galera, eu sou fantasia no carnaval. Tá vilha. Galera, em peso. Foi na época que você tava apegada na viseira. Me falaram que eu virei bolo. Bolo de aniversário. Me falaram, viraram bolos de bonequinhas, fizeram bonequinha com a viseira. Tem, boneca, tudo, tudo. Era tudo com a viseirinha, com shortinho, blusinha, meia da sorte. Bota mais um pra gente. Da duplinha pitanda. Temos também, ó lá, a viseira. Ah, que legal, cara. O pessoal saia da viseira, o biquíni. Que legal. A toca. Não, e uma fantasia econômica, de fácil acesso. Isso aí daí é democrática, todo mundo tem casa. Mais uma, bota aí pra gente. Um filme, 127 horas. Um doce, bolo confeitado. Um acessório, viseira. Uma frase, se você não blefe, eu blefo. Uma música, bonequinha. Uma sobremesa, gelatina. Um incômodo, ganhar provas. Um lugar que já pisou, braz. Pô, vocês são foda, cara. Vocês pegam na ferida aqui, ó. Vocês vieram. Vocês pegam na ferida. Vamos ver se cutuca mais. O que vai acontecer se eu apertar esse botão? Não, mas realmente foram momentos sensacionais. Nanda, boa sorte. Boa caminhada. Obrigada por ter vindo aqui no nosso TBT. Eu fico muito lisonjeada de estar aqui. Está sendo tudo muito louco, tudo muito difícil. Ainda estou aprendendo a viver uma vida nova desse lado. Peço paciência. Paciência e carinho. Estou falando de carinho. Tenho de sobra. Muito bacana esse retorno. Eu não esperava algo do gênero comigo, com os meus filhos, com a minha família. E eu estou muito grata por tudo isso. Não, eu tenho certeza. Você tem um monte de gente aí para te defender com unhas e ideias. Amém. E aí, é isso. Está chegando ao fim. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, chora, bonequinha. Você que ficou aí assistindo a gente, fica ligado nos nossos TBTs BBB. Tem até o final do BBB 24. Se liga nessa reta final, inclusive, porque o modo turbo está ligado. Beijo, galera. Até mais. Auuu. 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 Auuu.